Um tour pela Casa Corpo, ainda no estágio inicial, vai passar por uma ampla reforma, obviamente, para receber a amostra. Os arquitetos já conferem aqui os ambientes para ver o que pode ser feito. É um casarão histórico, situado aqui na Avenida Rui Barbosa, um casarão do século XIX, então, todo cuidado é pouco para fazer todas as modificações necessárias. Vamos subir. Subindo a escada, agora a gente entra em um dos cômodos, a varanda com vista do jardim, que deve ficar muito bonito, e a vista para a Avenida Rui Barbosa. Esse deve ser um dos quartos. Fica difícil identificar assim tudo, porque realmente não tem muita coisa ainda, né? Ah, aqui ó, quarto dos filhos. Vamos entrando aqui, nós em outro cômodo, passando por uma reforma elétrica, como vocês podem ver, estarem em cima do casal. Aqui um banheiro, que já está nesse processo de reforma. Estrela, aqui é uma varanda do casal. Esse aqui é uma varanda do casal. O interessante é saber como vai ficar isso aqui depois, certamente vai ficar muito bonito. Aqui, mais uma escada, banheiro de jovem, ali tem um vitral histórico que certamente deve ser preservado na reforma, mais uma escada, aqui é outro quarto, o quarto do rapaz, bem escuro, é isso, deu para sentir um pouco como vai ficar isso aqui.